É tua sentada, é então sentada, é então sentada E o meu copinho é tua sentada, é então sentada É então sentada, é então sentada, sentada É uma banda pisadinha, amém Eu me abrigo, tô com saudade De que já você pode fazer uma novidade Eu tô com saudade Eu aposto você que eu tenho em cá Eu conheço que o monge sou real Mas eu não me invito a dizer Eu desejo que você vai te ver O meu copinho é tua sentada É então sentada, é então sentada O meu copinho é tua sentada É então sentada, é então sentada É então sentada, é então sentada É então sentada, é então sentada Nós chamamos o menino É uma banda pisadinha Amém.